Música Há pouco mais de 10 anos assistimos no horário nobre da televisão, astros das novelas e do cinema, músicos e esportistas em propagandas muito bem produzidas e corçamentos hollywoodianos estimulando o hábito do consumo do cigarro, comprovadamente uma das principais causas do câncer e de diversos outros males da saúde. A propaganda foi proibida no ano de 2000. De lá para cá, diversas políticas públicas foram implementadas para restringir o consumo do cigarro. A ofensiva a favor da saúde deu certo e o consumo do cigarro caiu drasticamente. Hoje assistimos passivamente a propaganda de álcool, principalmente de cerveja, com orçamentos milionários a ocupar o lugar antes reservado ao cigarro e mirar, principalmente, o jovem brasileiro como seu principal alvo. O resultado é imediato. A cada ano se consome mais e mais litros de álcool, o que aumenta o lucro das empresas, principalmente das cervejarias, que assim podem investir mais em publicidade. Aumentando a publicidade, aumentam as vendas, que aumentam o lucro. Essa espiral de lucro deixa para a sociedade um infindável redemoinho de dor para as milhares de vítimas do trânsito, que a cada ano, assim como o consumo, aumentam em todo o Brasil. Para o sistema de saúde, uma tragédia é refletida não só nos custos com o tratamento dos sobreviventes dos acidentes de carro, como para os que, depois do álcool, se dirijam às novas drogas, como o crack. Hoje, vamos falar como a publicidade de álcool e outras drogas lícitas está migrando da televisão para o mundo digital e seus impactos no consumo, no comportamento dos jovens e nas mortes do trânsito. Quem vai nos ajudar a entender os interesses por trás dessa indústria bilionária é César Pazinato. Ele é consultor educacional e especialista em programas de promoção de saúde e prevenção de drogas em escolas. Tudo bem, César? Tudo bem. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. O tema hoje é quente. Exatamente. Polêmico. É, bem polêmico. Eu gostaria que você falasse um pouco como que a propaganda de cerveja está impactando os jovens atualmente. Sempre impactou, quer dizer, a linguagem é muito voltada para um público jovem pela estética que mostra. Até você falava do tabaco no começo, se a gente olhar as propagandas antigas de tabaco com artistas e com aquela coisa de praia, pessoas alegres, felizes, você vai ver que a indústria do álcool aprendeu muito com isso. Então, hoje a estética da propaganda de cerveja é muito parecida com a estética de anos atrás da propaganda de tabaco. E com apelo sexual, com apelo de beleza, com apelo de sucesso que a gente vê, apesar da autorregulamentação prever que isso não existisse. E chama muito a atenção dos jovens essa estética. E não só dos homens, mas também das mulheres. Das mulheres. Você tem hoje estatísticas mostrando que as meninas estão bebendo muito mais que os meninos. A Unifesp fez recentemente o levantamento com escolas particulares e eles encontraram não só um aumento de consumo de bebidas entre as meninas, como de outras drogas também. Então, as meninas têm sido muito atraídas para isso. E a gente vê que a indústria já prevê e já tem iniciativas migrando para o público feminino. As últimas propagandas de TV que você vê é muito focada na mulher. Por exemplo, a da Sandy, que é o... Não só isso. Você tem uma propaganda recente das meninas assistindo uma... Como se estivessem assistindo televisão num jogo de futebol e aparecem as pessoas com escrito na camiseta. E ali está montado como dizendo amar. Elas ficam todas empolgadas. Poxa, né? Eles fizeram homenagem para a gente. Aí chega o B. E aí muda todo o que estava escrito e vem a marca da empresa. E aí elas falam, então como para descontar nós vamos beber todas as cervejas deles. Então, isso é muito voltado. A cerveja light, as bebidas mais docinhas têm esse viés do público feminino. E, Cesar, você faz parte de um grupo de estudo da psiquiatra Ilana Pinsky, que estuda a questão da publicidade de bebidas e álcool nos jovens. A doutora Ilana já mexe com isso há muito tempo. Eu estou junto com ela desenvolvendo e a gente tem procurado olhar bastante a parte da internet, das redes sociais, que estão realmente servindo muito de divulgação desses produtos, né? Da bebida alcoólica. Do tabaco não, mas da bebida alcoólica é bastante. Eu queria mostrar o livro aqui da professora Ilana Pinsky. Vamos ver se a gente pega aqui. Publicidade de bebidas alcoólicas e os jovens, pela FAPESP. E, em relação à internet, como é que está? A gente separou alguns sites aqui. É, isso que você mostra aí, por exemplo, esse que está agora sendo mostrado, é a entrada básica de todos os sites que você tem na internet das marcas. Então, aí, obviamente, se você mentir a idade, você entra, né? Se você pôr um cara aí nascido em 85, você vai entrar. Se você, obviamente, colocar a sua idade real sendo menor de idade, ele te bloqueia a entrada. Mas o que eu vejo aí não é uma coisa tão voltada para o jovem, apesar de você ter essa iniciativa. O que eu tenho observado é, nas redes sociais como o Facebook e o Twitter, uma linguagem mais direta, né? Aí eles têm aquelas coisas com a rádio, você tem a coisa do futebol. O Google, desse lado aqui, você ajusta o que você quer, por exemplo, e ele dá uma direcionada para a propaganda. A Skol também. Todas elas funcionam dessa forma. Mas, é, eles já estão mudando isso, tá vendo? Você põe a idade, você não precisa nem mais calcular essa história. Quer dizer, não existe nenhuma forma de comprovar a idade da pessoa que está do outro lado, né? Não, não tem. E em relação a esse tipo de publicidade, quer dizer, você percebe aqui sempre a questão do risco, né? Sim. De ir lá, nadar com os tubarões. Você acha que tem alguma relação disso com o fato do jovem querer se arriscar e tendo um estímulo para isso nessas publicidades? Não, assim, eu não me preocuparia tanto com isso, porque eles fazem a coisa caricata. O que me preocupa, às vezes, é a coisa subliminar aí que você tem nessa história, né? De ser, porque a anterior à do tubarão era o cara pulando do avião, né? Mas sempre numa situação de risco. Não, sem dúvida, sem dúvida. Também é uma coisa inadequada. Mas, eu acho que por ser exagerado, o jovem já é suficientemente capaz de perceber o exagero nisso. O que me preocupa é essa linguagem o tempo inteiro voltada para coisas engraçadas, coisas divertidas, e que é uma coisa que atrai bastante. Você estava me contando um case, por exemplo, da República School, né? É, a School fez um ano passado uma iniciativa, era a República Redonda. Então, eles patrocinavam uma competição entre repúblicas e estudantis no Brasil inteiro. E a República Ganhadora tinha todos os objetos da República da Geladeira ao videogame, a tampa da privada, inclusive, patrocinando a República. Então, era tudo personalizado com a School. Eram 12 trabalhos que eles tinham que cumprir e postar o vídeo na web. Se eu não me engano, eram 6 mil repúblicas participantes. Uma coisa assim, eram números bastante significativos da adesão que houve. Ou seja, o resultado imediato junto aos jovens. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente sabe que o universitário não bebe pouco. E no teu estudo com os jovens, com os adolescentes, como é que eles percebem essa publicidade? Eles percebem assim, hoje em dia, eu acho que é o público que eu lido e da forma como a... Desculpa. Você faz um trabalho mais crítico em relação a isso. Sim, sim. Você alerta eles. Sim, a gente mostra propaganda e começa a analisar os pontos dessa propaganda. Desde do que está escrito, a foto, a posição da foto. Então, é uma análise que a gente faz com eles. Eu, recentemente, propus que eles me trouxessem material de revista, exclusivamente de revista, para analisar isso. A foto, o enquadramento, quer dizer, é uma coisa bem crítica, efetivamente. E até a gente descobriu, por exemplo, essa coisa da mulher, uma marca de conhaque conhecida. Não sei se eu posso... Pode falar, claro. O conhaque Dreyer, que tem aquela... Desce Macio e Reanima. Ele fez uma versão feminina. E a frase é uma garrafa de uma coisa, parece meio licoro e tal. E ele fez uma versão feminina que até entende as mulheres. Esse aqui até entende as mulheres. A gente ainda tem um viés sexista também nas propagandas. E é uma entrada de um produto que, originalmente, não é para a mulher. Então, você consegue analisar isso com os alunos. Claro, você tem que dar uma situada, mas com o passar do tempo, eles já começam a ser um pouco mais críticos a isso. E nas redes sociais, como é que você está acompanhando esse movimento? Bom, aí a coisa explodiu. A coisa realmente explodiu. Você tem, por exemplo, o Facebook e o Twitter. O Facebook e as fanpages, de todas elas, praticamente todas elas têm uma fanpage. E o tempo inteiro, de segunda-feira, das 8 da manhã até sexta-feira, às 6 horas da tarde, você tem indicações naqueles comentários postados por quem administra essa rede social para a empresa, postado favoravelmente ao consumo de álcool. Então, hoje é segunda-feira, poxa, é muito chato. Então, você, que tal pensar no final do dia, por exemplo? Então, sempre com esse viés de bebida, de bebê, de ter o hábito de estímulo de bebê, exatamente. Ah, porque hoje é sexta-feira, vamos sair mais cedo. Você está na fanpage da Brahma, por exemplo. Deixa só eu entrar aqui enquanto você vai falando. Pode falar. Então, eles fazem essa situação e é uma outra coisa que a gente está estudando, é como essa mostra do consumo de álcool na internet pode influenciar o comportamento do jovem. Então, já existem estudos fora mostrando exatamente isso, que como as pessoas se portam na rede social em relação ao consumo, tem a capacidade de influenciar o comportamento de outros. você tem que curtir para poder receber as informações. Vamos curtir. Então, tá. Estamos aqui no Facebook. Da Skoll. Da Skoll. Espera aí, deixa eu carregar um pouquinho. Alguns até fazem isso, eles tentam te aceitar. Olha aqui, eles querem as informações básicas. Exatamente, exatamente. Precisa permitir? Precisa, porque você não consegue ver. Então, vamos lá, vamos fazer parte. É, porque uma coisa que eles fazem também, às vezes você manda a ideia de ser amigo como se fosse uma pessoa normal, eles têm que te aceitar. Então, você fica esperando eles te aceitarem. Torcendo. Torcendo para eles te aceitarem. Para você fazer parte. Exatamente. E porque o jovem precisa dessa aceitação. Sem dúvida. Eu acho que também tem isso. Até para deixar a coisa um pouquinho menos voltada para a parte comercial, para ficar essa coisa mais subliminar. Vamos ver aqui, o site está carregando. Quer dizer, todo esse trabalho das agências de publicidade é no sentido de fazer o jovem se sentir mais partícipe dessa brincadeira. Ele tem essa necessidade, realmente, de fazer parte de um grupo e que esse grupo aceite o comportamento dele. E os adolescentes estão começando a beber com que idade? Olha, você tem nessa própria pesquisa da Unifesp que eu citei, você tem a idade de início lá, 12 anos e meio, para o consumo de álcool. Então, assim, é bastante grande. E um outro dado também que saiu na mídia recentemente, os jovens brasileiros, entre 14 e 17 anos, que teoricamente não poderiam comprar bebida alcoólica, são responsáveis por 6% do consumo de tudo que é produzido em bebida alcoólica no Brasil. Quer dizer, então, 6% de tudo que é consumido, que são bilhões de litros, é muita coisa. E adolescentes de 14 a 17 anos, que teoricamente não poderiam nem comprar, consomem 6%. Então, é bastante coisa. Você acredita que essas ações de responsabilidade social, elas estão realmente ajudando? Olha, eu acho que ainda é muito no começo essas ações. O que eu vejo, tanto a indústria do tabaco, como a indústria do álcool, a indústria das armas, por exemplo, eles, de uma hora para a outra, se viram politicamente incorretos, por toda a mídia. Você falou no início a questão do tabaco e tal. Então, eles começaram a tentar achar alternativas para não serem demonizados pela sociedade em geral. Então, você tem essas iniciativas de responsabilidade social. E a do álcool, que eu acompanho mais, ainda é muito inicial. E, obviamente, tem um espaço muito pequeno de investimento e de mídia, se comparado com o que eles divulgam. Então, você veja a pressão. Existe uma pressão agora com a história da Copa do Mundo, que o estatuto do torcedor vai deixar de existir momentaneamente para se permitir a venda de bebida alcoólica em estádio, que não é atualmente permitido. Então, o investimento ainda é muito pequeno para eu sentir credibilidade nisso. Quer dizer, está se mudando até uma lei para permitir mais consumo de álcool. Exatamente. Mas isso é comum em outros países, o consumo de álcool? Olha, é comum. Você tem países que, culturalmente, a gente sabe que a sociedade lida com a questão do álcool há milhares de anos. Mas existem grandes preocupações. O que a gente vê é um comportamento muito grande, muito semelhante, aliás, dos jovens, em relação ao beber pesado, que é o binge drinking, que eles bebem muito até cair. E isso é muito preocupante. Você vê várias iniciativas de países tratando disso. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A propaganda de álcool deve ser proibida na televisão, assim como foi com o cigarro? E a propaganda de cerveja pode ser responsabilizada pelo aumento dos acidentes de carro envolvendo motoristas embriagados? O que você acha? Mande a sua opinião pelo nosso Twitter, que é arroba rede TVT, e também pelo nosso Facebook, da TVT. A gente volta já.